O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão imediata da rede social X no Brasil, já nesta madrugada. Moraes também vetou o uso de VPN para acessar a plataforma com multa diária de 50 mil reais. Repórter Janaína Camilo. Após descumprir determinações do ministro Alexandre de Moraes do STF, como por exemplo indicar um representante legal da empresa no Brasil e quitar débitos de multas, a rede social X deverá ser retirada do ar imediatamente no Brasil. É o que determina o ministro do Supremo. Em decisão publicada na tarde desta sexta-feira, Alexandre de Moraes justifica que tomou a medida diante de conscientes e voluntários descumprimentos por parte da empresa, das ordens judiciais e o não pagamento das multas diárias aplicadas, além da tentativa de não submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiros. Segundo o ministro, a intenção da rede social X seria instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2024. Alexandre de Moraes alega ainda que viu uma ampliação da instrumentalização da rede social por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio e antidemocráticos. Com isso, o ministro determina a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X Brasil Internet em território nacional até que todas as ordens judiciais proferidas nos autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser indicado também o seu responsável administrativo. Moraes determina que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, deverá adotar imediatamente todas as providências necessárias para a efetivação da medida em um prazo máximo de 24 horas. Inicialmente, a decisão também incluía a obrigação das empresas Apple e Google no Brasil de retirarem o aplicativo X das lojas Apple Store e Google Play Store, da mesma forma em relação aos aplicativos que possibilitam o uso de VPN. sob multa diária de R$ 50 mil às pessoas físicas ou jurídicas que utilizem de subterfúgios tecnológicos para acessar o X usando o VPN, por exemplo. Momentos depois, Alexandre de Moraes voltou atrás e suspendeu a obrigação das empresas de retirar das lojas aplicativos que possibilitem o uso de VPN para acessar o X, segundo ele, em razão da possibilidade do X ou de Elon Musk efetivarem o integral cumprimento das decisões. E até que haja manifestação das partes nos autos, evitando eventuais transtornos desnecessários e reversíveis às terceiras empresas. Momentos depois da decisão publicada, a Anatel divulgou uma nota oficial em seu site, informando que foi intimada pelo Supremo Tribunal Federal da decisão referente à suspensão do funcionamento do X e que está dando cumprimento às determinações nela contidas. A decisão sobre a suspensão da rede social X no Brasil foi tomada após Alexandre de Moraes intimar, na noite da última quarta-feira, a empresa e o empresário Elon Musk, dono da rede social. A intimação foi feita na própria plataforma e em resposta a um comunicado da empresa de decidir fechar o escritório no Brasil devido a decisões de Moraes para o bloqueio de perfis na plataforma. Moraes havia dado 24 horas para que fosse apresentado um novo representante legal do X no Brasil, prazo que terminou às 20 horas e 7 minutos de quinta-feira. Minutos após o prazo encerrado, às 20h14, a rede social publicou um comunicado de que não iria cumprir a decisão, anunciando a publicação nos próximos dias de todas as exigências ilegais do ministro e documentos judiciais relacionados para fins de transparência. Recentemente, Alexandre de Moraes multou a rede social X em 200 mil reais por dia por descumprir suas ordens de bloqueio de perfis de usuários no Brasil, investigados por ataques às instituições democráticas, como o do senador Marcos Duval. Diante do não pagamento das multas, o ministro determinou o bloqueio das contas bancárias da empresa Starlink no Brasil, também de Elon Musk. A empresa fornece conexão de internet via satélite e opera no Brasil desde 2022, em um contrato vigente até 2027, concedido após negociação entre Elon Musk e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira, a Starlink recorreu ao Supremo, alegando que a ordem foi baseada em determinação infundada de que deve ser responsável pelas multas cobradas contra uma empresa que não é afiliada à Starlink e disse aos clientes que, se necessário, irá prestar serviço gratuitamente. O ministro Cristiano Zanin foi o escolhido para ser o relator do recurso e deu seu parecer horas depois, rejeitando o pedido da Starlink. Zanin alegou questões processuais, afirmando não ser possível, por entendimento consolidado pelo STF, um mandado de segurança, o tipo de recurso apresentado pela empresa, contra a decisão monocrática de outro ministro. Em sua conta no X, Elon Musk se manifestou. Entre uma série de críticas, Alexandre de Moraes disse que a liberdade de expressão é a base da democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil está destruindo-a para fins políticos. O ministro Alexandre de Moraes esteve em São Paulo ontem, meio a embate entre o Supremo Tribunal Federal e o bilionário Elon Musk. No evento, ministros da Corte defenderam o papel do magistrado em relação a essa suspensão da Plataforma X, o antigo Twitter aqui no Brasil. Nicole Fusco tem as informações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta sexta-feira que não podemos nos escravizar e sermos manipulados pelas redes sociais. Disse que, na verdade, devemos usá-las para o bem coletivo. Nós temos que adaptar a nova tecnologia, as redes sociais, a inteligência artificial, nós temos que adaptar essas ferramentas para otimizar o que nós podemos fazer pela sociedade. E não o inverso. Nós não temos que nos escravizar. Nós não temos que ser manipulados. Nós temos que utilizar esses instrumentos para o bem. A fala ocorre em meio à escalada do embate jurídico com o X, o antigo Twitter, do empresário Elon Musk. Nesta sexta, o ministro determinou a derrubada imediata, completa e integral do funcionamento do X no Brasil. A decisão vale até que todas as ordens judiciais proferidas pelo ministro relacionadas à ferramenta sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicada a pessoa física ou jurídica representante em território nacional do X no Brasil. As declarações de Moraes foram dadas durante um evento em São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu o colar do mérito do Ministério Público de São Paulo. A homenagem tinha sido decidida pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MP em 2022. O evento contou com a presença de diversas autoridades. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, foi uma delas. Ele afirmou que Moraes é um homem de coragem. O ministro Alexandre, um estudioso de centro, um trabalhador permanente, dedicado, estudioso e corajoso. A coragem, lá nas origens da minha família do Bêneto, meu pai, a última palavra que ele se dirigiu a mim era coragem. Coragem, coragem, coragem. Alexandre de Moraes, coragem, dedico de coração. Parabéns. Referindo-se ao ataque antidemocrático de 8 de janeiro de 2023, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que também já foi colega de Moraes no STF, afirmou que Moraes salvou o Brasil. Mas eu quero fazer alusão ao importantíssimo papel que ele teve no passado recente ao ser responsável, e digo isso com todas as palavras e toda a força da expressão, pela salvação de nossa república. Que a caneta de Alexandre de Moraes salvou a república brasileira e salvou a democracia. Testemunha que fui, pessoal, juntamente com o meu querido ministro Benedito Gonçalves. Estávamos lado a lado de Alexandre de Moraes, no TSE, naquele momento difícil da história do Brasil, que eu parabenizo, desejo muitas felicidades, mas digo com toda sinceridade que você salvou o Brasil de uma tragédia. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil tem uma dívida com o Judiciário Brasileiro. E nós teremos uma dívida eterna com o poder judiciário brasileiro. E V. Exª, ministro Alexandre, representa, é o guardião desta grande gratidão do povo brasileiro. Viva a democracia! Também estiveram presentes na cerimônia o ex-presidente Michel Temer, o ministro do STF, Cristiano Zanin, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman Benjamim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador Davi Alcolumbre. Durante a homenagem, Moraes agradeceu a família, citando as ameaças que sofreram nos últimos anos. Bom, vamos ouvir os nossos analistas, nossos comentaristas desta manhã, a Ana Beatriz Hirsch e o Mano Ferreira. Bom dia a vocês, sejam bem-vindos a esta edição do Jornal da Manhã. Nós temos um fato, e o fato é que o X, o Twitter, está fora do ar. Para mim aqui, já não consigo nem acessar, muito menos atualizar o aplicativo. Há demandas claras que opõem os dois lados. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário Brasileiro, e o dono da rede social, Elon Musk. Quem é que vai ter de arredar o pé para que o X volte a funcionar? Ana, começa com você. Seu áudio está desligado, Ana. Há demandas claras que opõem. Bom dia, bom dia. Temos aqui um problema gravíssimo, e a polarização da nossa sociedade não está ajudando a resolver. A gente tem um embate que ele não é só jurídico, ele acabou se tornando político, e isso às vezes é muito perigoso. O primeiro ponto é o seguinte, a gente não pode fechar os olhos para a soberania que o Estado brasileiro tem. Portanto, a partir do momento que uma empresa, seja ela qual for, passa a descumprir decisões judiciais, como é o caso do X, o Estado precisa tomar providências. E essas providências são tomadas por meio do Poder Judiciário, nesse caso pelo ministro Alexandre de Moraes. Não há nada de errado nisso, e eu lembro vocês que tivemos algumas multas que não foram pagas, algumas providências que não foram tomadas, e que levaram o ministro a tomar a decisão de suspender as atividades do X no Brasil. Se isso é proporcional à importância que o X tem no país, é uma outra história. Porque muitas pessoas, a sociedade como um todo, utiliza dessa plataforma até para a sua própria sobrevivência, para as suas atividades comerciais, as suas atividades profissionais. Então, quando você tira a plataforma do país, você acaba prejudicando muitas pessoas que não têm nada a ver com essa guerra que, ao que parece, estão travando o ministro e o Elon Musk. Que também acredita que, por ter o poder que ele tem, pode ficar por aí descumprindo decisão judicial, o que não é correto. Agora, é necessário encontrar um equilíbrio que não prejudique a população, que é o que está acontecendo agora. Bom dia, Rafael. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Ana. Eu diria que a gente precisa dar alguns passos atrás e lembrar da importância que a liberdade de expressão possui na sustentação da democracia e da legitimidade da democracia. Porque todo o poder do Estado, ele se baseia em duas dimensões. Uma é o seu poder efetivo de coerção, para que o poder seja, de fato, aplicado. Outra é a esfera da legitimidade. E nós não podemos esquecer que há uma parcela importante da sociedade brasileira que já não confia tanto assim nas formas de tomada de decisão do judiciário brasileiro. O que acaba ficando ainda mais complicado quando, por exemplo, no intervalo de poucas horas, temos uma mudança de entendimento legal por parte do juiz. Na verdade, o que a gente vê é que a repercussão social diante de uma decisão leva o juiz a medir a temperatura, modificar o caráter de sua própria decisão, o que aumenta a sensação de que, mais do que uma decisão técnica, estamos diante de uma decisão que faz cálculo político. E isso é muito ruim para a credibilidade do judiciário brasileiro diante da sociedade. A gente também acaba vendo um duplo padrão quando as redes sociais são tratadas como ambiente público de debate, no contexto de defesa da regulamentação das mídias e, contudo, como empresa privada na hora de suspender o serviço.